De volta com o Radar e tu segue curtindo nossa seleção de clipes. Nesse bloco tem uma mistura de clipe e documentário com direção do Gustavo Espolidoro registrando a reunião dos replicantes que passaram pela banda e também os integrantes que ainda estão comemorando 30 anos de atividades. Depois tem um vídeo da banda Platinos e da Eu Acuso para fechar o Radar de hoje. Confere aí.